Voz do Brasil. Defiro seu pedido, deputado Marcão, e em seguida passo a palavra ao deputado Edmilson Rodrigues e em seguida Givaldo Vieira. Querido presidente, deputado Pedro, uma honra ser dirigido por vossa excelência. Falei na semana passada de uma chacina no município de Pau d'Arco, quando dez poceiros da Fazenda Santa Lúcia, no sul do Pará, foram mortos por uma ação de policiais, 29 policiais ao todo. As associações de policiais reivindicam que houve um confronto e que, portanto, a morte dos camponeses não podem ser confundidas com uma chacina. Várias entidades visitaram, prepararam relatórios. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputado Bordalo, apresentou um relatório com muitas testemunhas, colocando a gravidade do fato e apontando para uma situação de chacina. Ministério Público, Conselho Nacional de Direitos Humanos, também. Concluir, por favor. O Ministério Público, inclusive com a presença da doutora Débora Duprá, reivindicam uma investigação paralela da Polícia Federal, tendo em vista a conflitividade pós-conflito que gerou as dez mortes. Então, eu, na condição de deputado, apresentei um pedido ao ministro Torquato Jardim e, na quinta-feira passada, foi autorizada uma investigação paralela. Ao mesmo tempo, a Câmara constituiu uma comissão externa coordenada pela deputada Eucione Barbalho, que ontem reuniu na Assembleia Legislativa. Apesar de conflitos, porque a representação dos policiais, claro, advogam, digamos, do direito de terem cometido aquele fato, nós não podemos, de forma alguma, condenar nenhum policial e, ao mesmo tempo, não podemos justificar qualquer tipo de massacre. Portanto, a investigação da Polícia Civil e a paralela da Polícia Federal vão fazer justiça.